Música Menina, se tu soubesse quanto eu te quero ver Tu não ria e nem piscava perto de mim para alguém O que é meu, tenho ciúmes, não reparto por ninguém Música Termina, se tu soubesse o meu grande desespero Você não judiava tanto desse pobre violeiro Quando for olhar pra outro a lembrar de mim primeiro Música Você não gosta de mim, talvez por eu ser violeiro E também por eu ser pobre, mas este só prisioneiro Lembre que a felicidade não se compra com dinheiro Música 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 Música